Beleza, galera? Aqui é o Darlene da V8 Mecânica e você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Vou fazer o vídeo rápido aí que é respondendo aos inscritos. Então aproveita esse momento, se inscreve no nosso canal, deixe sua pergunta aí que eu venho responder para você. Fiz um vídeo há um tempo atrás que é Fiat Uno vazando muito óleo. De onde ele sai? O Josimar assistiu esse vídeo e falou o seguinte. Boa noite, eu tenho um carro desse aí e está queimando muito óleo. O que pode estar acontecendo? Então, Josimar, funciona da seguinte forma. Se o carro está queimando óleo, está saindo fumaça no escapamento, ou ele está com problema no anel de seguimento, ou ele está com problema na camisa do pistão, aquela camisa do cilindro ali pode estar com muita folga, ou ele está com problema no retentor das válvulas, retentor do guia da válvula ali. Ele pode estar ressecado, está caindo óleo em cima do pistão e fica queimando óleo. Agora, para ter certeza onde está com problema, você pode fazer um teste de compressão do cilindro, pode te dar um norte. Se a compressão do cilindro estiver muito baixa, você vai ter que abrir o motor. Se a compressão estiver boa e mesmo assim o carro estiver queimando óleo, você vai ter que abrir o motor para ver o que está acontecendo por dentro dele, para fazer uma inspeção visual, para ver se tem retentor com problema, se é anel de seguimento e fazer as medidas do motor. E quase sempre, um carro com 15, 20 anos de uso, você vai abrir o motor e ele vai estar todo com problema. Quase sempre, tá? Isso aí eu estou te falando por conta de experiência. Na oficina, como a gente trabalha mais muito com a parte de metrologia, quando você tira um carro achando que está com problema só na parte do cabeçote, você vai testar os anéis de seguimento e já estão com defeito também. O brunimento da camisa do pistão já foi para o espaço. E tudo isso aí ajuda a queimar óleo do carro, porque ele não vai segurar óleo direito. O próprio anel de seguimento já pode estar como desgaste, vai deixar passar óleo para cima. Isso aí tudo tem que verificar, beleza? Mas se prepare, seu serviço pode começar aí, sei lá, nos 2 mil reais, pode acabar em 10, dependendo da situação que tiver. Talvez você tenha que trocar o motor todo. Isso eu te falo para poder se preparar sempre para o pior, porque depois que desmonta o carro, se tiver que remontar com componentes novos, com os componentes velhos, ele pode ficar pior do que estava. E algumas vezes pode nem aceitar a remontagem. Bacana? Grande abraço aí e se precisar do nosso serviço, precisar de alguma dica, só entrar em contato conosco. Até o próximo vídeo.